E aí, galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos ligadinho agora aqui com Free Fire Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E deixa eu ver só um negocinho aqui, mano Como é que tá o vídeo? Tá muito brindoso, mano Bora lá, né? Que povo é isso, velho! Vamos lá Recebeu o povo mágico no dia 1 Eu consegui o povo mágico no dia 1 Bora, mano, bora! Carrega, viado! Espera aí, espera aí Vou voltar aqui Ah, foi! Deixa eu tirar aqui, blá, 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 aí pronto E aí, voltamos! Bora, 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 blá, 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 bl vocês estiverem assistindo esse vídeo, dê uma pausa aí pra ver se ela tava voando mesmo, mano. Dê uma pausa pra ver se ela tava voando mesmo. E só falta pular pra gente começar, né? Vou pular logo e pula, 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 pula e pula aí. Mudei de ideia, já sou um capacete. Um chutei. Uma hora doa, mano. Ah, mano, qualquer hora do... Oxe. Mano, esses combates vai pra cima agora. Tudo boto. Tem que pegar a linha, a bola de... Pula, pula, pula doze. Alava. Calma, leva o trem, mano. Tô vivo ali, cara. Olha, 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 olha. Ah, é a pivete. Já era a pivete. Chora. Fala. Você é louco, cachorreiro? Que buco foi esse, né, mano? É assim, né? Borra. Olha. Deixa eu mostrar um pouco mais ali. Se morrer. E se morrer, já é. E se morrer, olha, 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 olha. eu não sei se eu pego na maverinha vou pegar não né 4 a 1 e choro 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 tá letra de água deixa eu aumentar o brilho de novo mano tá muito alto pô e o mar a lá não é mano que a gente viu lá A arma preferida do meu irmão, mano, é a Scar, né, irmão? É. E a minha é a Phumas. Não sei se eu... Pega. Pega. Já deu um tiro só. Pega aquelas velas que estão lá dentro. Vai debaixar a escala. Então, vou pegar agora. Vou pegar agora, mano. Melhor do que a da... Será que é melhor do que a da menina? Ai, velho. Como pode, hein? Escuro, escuro. Ele vai botar ele. Vamos botar ele, vamos botar ele. Deixa ele vir. Caralho, cara. Tô com o vil. Morre, né? Morre, né? Rápido. Eita, bicho louco. É louco, mano. Esse cara é louco. Vai botar a menina na onde? Vai botar a menina na onde, velho. Pega, dito. Pegou, mano. A grossa. Pega agora não, lá. Digo assim, pega. Tem gosto de mim, mas, assim. Pega, troca pra ela, ó. Pela aquela lá, velho. Cuida essa, né? Sim. Não, não vai parar. Não, não vai pegar. Não, não vai pegar. Não, não vai pegar nada, não. Não, não vai pegar nada, velho. Não, deixa essa aí, velho. Troca pra ela também. Não, não. Deixa. Tu tem nenhuma mina aí, pô. Tem nenhuma mina, não. Vai fazer o que? Que as botas estão dentro. Do que eu vi o caro, meu irmão? Tá a mentira do caro, meu irmão. O que eu fiz aí? Toma, como o cara fez, hein, mano? Tá caindo um pé, tá caindo um pé. Deixa eu eliminar aquele sofá, meu irmão. Segura tudo. Desenho o seguinte, também. Tô sem quente. Não, peraí. Não, relaxa. Ele vai vir? Ele vai vir, mano. Ele vai vir. Peraí. Eu vou contar a piada. Jubileto não sabe nem eu. Peraí, mano. O que foi? Tô gravando. Cadê esse cara, mano? Linda. Olha aqui. Passa lá, mano, tudo isso lá de aí. Tudo isso aí, cara? Homem. Agora, você é outro mais, vamos lá ver. Só tem ele, só Não, tem mais outro, viu? Tem mais dois, olha lá Só tem ele, Donato, tá vendo? Só tem ele, olha Tem mais ele? Só tem ele E cadê o outro? O outro tá ali, ó Lá, onde é que ele te matou, gente? Só tem ele, ó Ah, velho Tchau, mano E hoje foi o vídeo de hoje Fui